Notícia urgente para aposentados, pensionistas do INSS. O órgão tentou, mais uma vez, suspender a revisão da vida toda, que já foi batido o martelo. O acórdão já foi publicado pelo STF, mas o Instituto tem tentado dar uma empurrada nessa decisão para conseguir ganhar mais tempo para fazer os pagamentos daqueles aposentados que fizeram seus cálculos, que entraram na justiça e têm valores a receber do INSS. Eu vou trazer todos os detalhes e informar para você em qual pé está essa decisão e também dar algumas dicas para você aposentado que já entrou com o seu recurso na justiça ou que ainda não sabe se vale a pena entrar ou não. Vem comigo nesse vídeo que está importantíssimo, mas antes se inscreva no nosso canal, dá o like nesse vídeo, ative as notificações para você me ajudar a conseguir construir um canal cada vez maior, alcançando mais brasileiros e também você se ajudar porque você vai receber sempre em primeira mão todos os nossos conteúdos. Chega de enrolação, bora direto aqui para o assunto. Estou com a notícia aqui da UOL que diz o seguinte, revisão da vida toda, o INSS tenta, mais uma vez, suspender e você vai entender comigo todos os detalhes nesse vídeo. O INSS entrou com o recurso pedindo, mais uma vez, a suspensão dos processos de revisão da vida toda da aposentadoria. O pedido foi feito pela AGU, que é o órgão que representa o INSS no processo, no início agora do mês de maio. Qualquer mudança, porém, depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o STF e eu vou te mostrar agora, então, o que está em jogo. O que o INSS pede nesse recurso apresentado? O INSS quer, em primeiro lugar, diminuir os impactos da revisão da vida toda aprovada pelo STF. O órgão pede a suspensão dos processos até o trânsito em julgado da ação sobre o tema. Ou seja, que não haja espaço para recursos e que, caso a revisão continue, que só precise pagar apenas o valor da aposentadoria revisado e não os atrasados. Traduzindo, o que o INSS quer? Caso o STF mantenha a decisão, que o INSS precise pagar apenas de agora para frente esse novo cálculo, esse novo valor da aposentadoria daquelas pessoas que entraram com o processo e não pagar os retroativos, que foram aqueles pagamentos que os beneficiários ficaram no prejuízo no passado, o que é completamente errado, né, gente? Se o governo deu calote, se o governo deu prejuízo para as pessoas no passado, esse prejuízo precisa ser ressarcido com juros e correção monetária. E é justamente isso que o INSS não quer. O INSS ainda alega no recurso que o sistema tecnológico não está adaptado para fazer os cálculos da revisão da vida toda. Isso é fácil de resolver, é só adaptar o sistema, então. Quando o aposentado ganha a revisão da vida toda da aposentadoria, o INSS é obrigado a pagar dois valores. O primeiro é a atualização do valor da aposentadoria, ou seja, o valor mensal já revisado, vamos dizer assim, de agora para frente. O segundo, como eu disse, é arcar com o valor que o aposentado deixou de ganhar nos últimos cinco anos. Alguns atrasados, o valor é tão alto, que se tornaram precatórios do governo. O INSS reforçou que o pedido de que somente quem começou a receber aposentadoria nos últimos dez anos tenha direito de entrar com ação pedindo a revisão. Essa regra, porém, já vale de acordo com a decisão do STF. Ainda não há data para que o STF avalie o novo recurso do INSS. Em nota, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, diz que apresentou o recurso, que são embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer alguns pontos sobre a tese definida pela corte durante o julgamento da revisão da vida toda. O órgão diz que o pedido serve para que seja conferida para dar mais segurança jurídica aos pagamentos, mas, na realidade, nós sabemos muito claramente e especialistas afirmam que, na verdade, o INSS está querendo ganhar mais tempo e ir levando os aposentados e vencê-los no cansaço. Então, vamos lá. A revisão da vida toda das aposentadorias está suspensa. Nada muda até que o STF toma uma decisão a respeito dos pedidos do INSS. Então, gente, a decisão atual é que a revisão da vida toda está valendo. Então, a revisão da vida toda não está suspensa até que o STF tome uma nova decisão. O STF tem dois caminhos. Manter a decisão deles, que foi publicada em dezembro, quer dizer, que foi batido o martelo em dezembro, mas publicada em maio, ou então volta atrás, mas, de acordo com especialistas, o STF não deve voltar atrás porque o acórdão já foi publicado. Então, o INSS deve se manter rígido contra... O STF, na verdade, deve se manter rígido contra esses pedidos de adiantamento. Contra esses pedidos aí, essas tentativas de adiar essa decisão do INSS. Apenas o recurso do governo não tem poder de fazer com que o processo seja suspenso. Agora, é preciso, então, esperar o STF, como eu disse, julgar os pedidos da AGU. Não há um prazo para que o Supremo avalie o recurso. E aí a gente vai ficando aí nessa lentidão da justiça brasileira. De acordo com advogados, é muito difícil, como eu disse, uma reviravolta. Os aposentados têm que manter a calma e o INSS pode pedir o que quiser, que é bem diferente do STF acatar os pedidos. Então, os advogados estão dizendo para os aposentados, mantenham-se calmos e confiantes. Tem muita gente que está ficando desesperado, os aposentados estão começando a ficar descrentes, mas o Supremo é muito consolidado em suas decisões. Ele preza por ela e pela segurança jurídica. É o que afirma os advogados. Então, seria muito feio, apesar que o STF Supremo atualmente não está velando muito pela segurança jurídica, mas no quesito do INSS, os advogados têm falado mantenham a calma, porque é bem difícil que o STF mude o entendimento e volte atrás dessa decisão. Não é a primeira vez que o INSS pede a suspensão. Agora, a maior afronta do INSS é fazer com que o Supremo module, mude, edite os efeitos da decisão, ou seja, que não pague os atrasados. Então, é a maior novidade desse pedido do INSS. Pelo que tudo indica, isso revela que eles estão aceitando cada vez mais que não vai ter como voltar atrás, não vai ter como mudar a decisão. Então, estão querendo mudar aí, dar uma aliviada na questão aí para o bolso do INSS, que é o bolso do governo, que é sustentado pelo nosso próprio pagamento. Então, gente, é o seguinte, os aposentados, aqueles que trabalharam muito, muito, principalmente antes de 1994, contribuíram muito para o INSS e agora o INSS não quer dar esse retorno. Então, é um absurdo. Tomara que o STF mantenha essa decisão, que o INSS não só conserte os valores de agora para frente, mas que também pague os atrasados para não deixar nenhum aposentado no prejuízo. Quem tem direito à revisão da vida toda? A revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de dezembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Quem se aposentou com o direito adquirido nas regras anteriores também pode ter direito à revisão. A reforma da Previdência de 1999 alterou os cálculos dos benefícios. A regra da época estabeleceu que contribuições ao INSS anteriores ao plano real não seriam consideradas na conta da aposentadoria. Mesmo assim, é preciso pedir a revisão em até 10 anos, contados a partir do mês seguinte ao pagamento da sua primeira aposentadoria. Se o aposentado começou a receber, por exemplo, o benefício em novembro de 2012, por exemplo, o prazo dele era até dezembro de 2012. Agora ele já não teria direito de pedir essa revisão. O prazo para pedir a revisão da aposentadoria termina em 2029 para a leva de aposentados que receberam o benefício pela primeira vez em 2019. As exceções são para as pessoas que se aposentaram depois de 2019 com as regras anteriores. A decisão do STF pode ser aplicada a todos os processos que estão na justiça. Lembrando, gente, que não quer dizer que você tem direito a pedir a revisão que ela vai valer a pena para você. O ideal é você contratar um advogado para fazer o cálculo, para você saber se vai valer a pena. E também você pode ter uma noção. Geralmente vale a pena para quem teve a maior parte e os maiores pagamentos em contribuições antes de 1994. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.